Olá pessoal, aqui é a Ana Lenkai e vocês estão no canal Mundo dos Livros. Hoje eu vou fazer um unboxing de uma compra que eu fiz na Amazon. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês não é livro, tá? É um fichário que eu comprei porque eu estou estudando e eu acho interessante para mim estar guardando as minhas folhas. Eu acho melhor do que encadernar porque encadernar, gente, está caro. Então é melhor comprar fichário aí guardando o material. Então é um fichário mega simples, ele foi R$16,00. Simples pra caramba mesmo. Eu achei que era duas argolas, mas é quatro argolas, gente. Lá na descrição eu falava duas argolas, eu preferia, mas não tem problema. Eu comprei mesmo só com o intuito mesmo de ir colocando as folhas mesmo do que eu vou estudando, não é pra ser uma coisa de muita qualidade, sabe? Então é que eu paguei R$16,00. E agora eu vou mostrar para vocês os livros que eu comprei, aproveitei que eu ia comprar essas coisas. E tinham os livros baratos e aí eu... Ah, vou comprar os livros também, né? E são os livros... Alguns são até hypados aqui, vocês vão ver. Deixa eu abrir. Olha isso aqui, curioso pra ver. Gente, esse topo é tão ruim de caixa que, meu Deus. E olha qual é a caixa, hein? Deixa eu abrir o plástico aqui. Acho que eu vou abrir assim. É fácil. Exatamente. Muito barulho, vou colocar mais longe pra ver se não capica tanto. Ah, nossa, eu tô apanhando pra caixa dessa vez. Ai, é quanto que eu falo é com barulho. Aí a gente pensou, bora lá, mostrar os livros. Então, o primeiro livro que eu comprei foi esse aqui, Um Conto de Natal, do Charlie Dickens, pela editora Príncipes, que é um selo da Ciranda Cultural, é? Ciranda Cultural, eu acho. É aquela editora que traz umas obras bem em conta. Então, eu paguei R$10,00 nele. Ah, e eu comprei, gente, A Minha Sombria Vanessa, que é um livro que todo mundo fala muito bem, super hypados, que vai falar sobre uma menina de 15 anos que se envolve com seu professor. E depois de anos é que ela percebe, depois de uma denúncia lá, de outras meninas que foram abusadas por esse professor, é que ela percebe que o relacionamento dela não foi um amor, e sim um aburo, né? Porque ela era praticamente uma criança de 15 anos se envolvendo com um professor bem mais velho, se eu não me engano, na época ele tinha uns 40 e alguma coisa, 42, tá? Aí eu comprei, ele foi R$27,00, gente. Eu achei um preço ok. E olha só quem tá aqui pra me atrapalhar. Isis. Porque ela tá curiosa pra ver a caixa. Eu vou colocar no chão, mas eu já vou pôr ele de novo. Aí eu comprei, gente, esse tão aclamado, Sol da Meia Noite, né? Que é o livro aí de Crepúsculo. Eu vou abrir ele, o outro eu não vou abrir, não. Vocês sabem, gente, vão mudar, gente. Então eu tô tentando conservar o livro. Agora esse aqui eu vou abrir, porque eu tô curiosa que o povo falou tanto. E vai que vem algum brinde. Eu acho que não, né? Porque acho que só vinha na pré-venda. E tava R$59,00 na pré-venda quase que eu compro. Ainda bem que eu não comprei, porque eu paguei R$33,00 ou foi R$37,00. Vamos ver. Gente, ele não veio em nada, tá? Ele não veio com pôr, com cartãozinho. Ele tem 700 e poucas páginas. Vou mostrar pra vocês. Olha. É simples, né? Bom, na intrínseca. Na grimação, ok. Mas não é nada demais, não. Tem orelha. O pessoal falou que as folhas são finas. Realmente, assim, aparentemente, se as minhas falhas, ele é até fino, né? Porque realmente é o tipo de papel. As folhas são mais finas. E aí eu comprei também esse livro aqui, que é o Matadouro 5, que o pessoal fala tanto, gente. Fala tanto. Aí tá na minha lista de desejo é um tempão. Eu paguei R$23,00. Ele é um livro de capa dura, uma edição muito bonita. Da intrínseca, tá? Não vou tirar do plástico. E o último livro, gente, é esse aqui, que eu vou tirar do plástico, sim, porque eu tenho muito interesse. Foi a indicação do Gabriel, que é um seguidor. Ele também tem um canal. E ele me indicou esse livro, que eu gosto dessas coisas mais, assim, orientais, também holísticas, esotéricas. E esse aqui é o Tao King. Tao... Não, é Tao King. É da editora Pensamento. E eu não sei muito do que ele se trata, mas se trata dessas coisas que eu gosto. Então, se é uma indicação dele, eu já comprei. E eu paguei R$20,00. E também a Isa já está aqui no meu colo. Vocês vão ver ela. Ok. Quer ver? Ela pular? Quer ver? Olha, filha. E ele é um livro de edição simples da editora Pensamento. Você sabe que a editora Pensamento traz muito esses livros mais holísticos, né? Mais esotéricos, assim. Ele é meio que em versos, olha só. Folhas brancas. Meu Deus do céu, Isis. Não arranca o microfone da mamãe, não? Ela quer remorder e vai sair todo barulho. Então é isso, gente. Eu vou encerrar, porque vocês estão vendo que a minha gata, gente, ela anda muito editada. Desde quando ela não é editada, né? Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê aquele joinha, se inscreva no canal. Se se interessar por algum desses livros, gente, compra pelo meu link na Amazon, tá? E me sigam nas minhas redes sociais, principalmente Instagram, o Scoob, sempre atualizando. E a Isa vai dar um tchau pra vocês. Tchau, tchau, gente. Eu sou muito enternadinha, mas eu sou fofinha. Tchau. Tchau. Tchau.